São 12 horas e 24 minutos, você que está aí do outro lado, vamos lá. Olha, eu estava questionando aqui, justamente perguntando o que ia ser feito dessa árvore, né? Que a gente trouxe aqui a denúncia da comunidade, que o Bruno foi lá verificar que uma árvore está para cair na casa de pessoas. E aí o Corpo de Bombeiros já respondeu aqui para a nossa produção, o Ivan está me passando aqui, que foi verificar. E a árvore está em bom estado, é isso, diretor? Foi isso que eles disseram, né? E que agora eles... e por isso que não foi cortada. E quem tem que verificar a situação da árvore é a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, que é a SEMAS. Então o Corpo de Bombeiros chegou lá, viu que a árvore estava em bom estado. Estranho esse estado que ela está, porque a gente vê que o tronco dela está bem deteriorado ali, né? Está bem quebradinho o tronco, que realmente ela pode cair a qualquer momento. Mas enfim, o Corpo de Bombeiros informou que não podia tirar a árvore e quem tem que tirar a árvore do local é a SEMAS, a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Isso foi o que a produção me informou aqui. São 12 horas e 25 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos seguir a história do nosso programa aqui, contando mais um capítulo da novela da tarifa de ônibus. A SMTU fiscaliza ônibus em Manaus para ver se está sendo cumprida a lei do troco. Os cobradores reclamam da falta de moedas por parte das empresas. E os passageiros reclamam que os cobradores não estão dando troco para eles e não estão deixando que eles trafeguem de graça no caso do pagamento de 20 reais. É destaque que a gente vai trazer agora aqui na tela. Nos ônibus, as reclamações são comuns. A gente acaba passando sem o troco e a gente fica, nessa questão do direito do consumidor, a gente fica sem o troco necessário e acaba passando e sendo cobrada a taxa. Muitos usuários do transporte coletivo já passaram e ainda passam pelo constrangimento da falta de troco nas catracas. É que eles dizem que nem sempre dá para levar o dinheiro trocado. O mais difícil é quando a gente chega para pagar e não ter o nosso troco, né? Porque quando a gente não tem, a gente não passa. Nesta segunda-feira, a SMTU junto à Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Manaus realizaram blitzes nos coletivos. A meta foi fiscalizar a lei do troco que assegura aos passageiros receber o troco integral ao efetuar o pagamento da tarifa com uma nota de até 20 reais. Perguntamos aos trabalhadores, principalmente aos cobradores, que eles estão tendo o trabalho de trocar as moedas. A empresa não está fornecendo as moedas para eles no início do seu turno, do seu trabalho. Na falta de troco, o motorista é obrigado a levar o passageiro até o seu destino final sem cobrar nada. E isso já é lei. É, os cobradores reclamam que faltam mesmo moedas nos ônibus. Este aqui diz que até já deu troco com o dinheiro do próprio bolso, para evitar problemas com os passageiros. Passa o troco de 25 centavos para ele, para mim. Eu tiro do meu bolso, para mim, para não ter problema com eles, entendeu? Mas é assim, a gente está levando. Vocês têm dificuldade de ter moeda? E muita. Muita dificuldade essa moeda. Todo dia? Todo dia. A SMTU promete fiscalização diária em todos os terminais e zonas da cidade. Nos terminais temos os fiscais e administradores nos terminais, já foram orientados a qualquer situação, a notificar, trazer a notificação para poder referendar um procedimento administrativo, ou seja, uma sindicância para apurar os fatos. Chamaremos cobradores e os empresários para explicar o que está ocorrendo de negativo. Denúncias podem ser feitas pelo SAC, no número 118, ou pelo telefone 3632-2784. E, gente, olha, eu vou dizer uma coisa, não acaba essa novela. Até agora não foi justificado o aumento da tarifa de ônibus. A gente tem aqui, que a Ingrid até acabou me passando aqui, uma declaração do Tribunal de Contas, que a conselheira Yara Lins dos Santos decidiu, no início da tarde da segunda-feira, notificar o prefeito em exercício, Marcos Rota, sobre a tal da planilha. Que todo mundo pediu, a Aleã pediu a planilha para que se justifique. Olha, o usuário pagava a tarifa X no transporte coletivo, passou para R$ 3,80. E agora, tá? R$ 3,80 por quê? Por quê? Baseado em que que esse número foi firmado no valor de R$ 3,80? Cadê essa planilha? Até agora não foi apresentada essa planilha. E essa discussão já começou faz a tempo, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e na Câmara Municipal, na Câmara Municipal de Manaus. Todos os órgãos estão cobrando esse procedimento. Todos os órgãos, essencialmente a Câmara Municipal de Manaus, cobram essa tal planilha. Então a gente precisa saber os motivos, precisa saber quais são essas justificativas, precisa saber, afinal de contas, o porquê desse valor. E teve outras discussões também, e a gente continua aqui nessa fiscalização, mas principalmente o que essa MTU tem que trazer é facilitar a vida do usuário. O empresário pode brigar, a prefeitura tem que se posicionar com toda certeza, mas o usuário não pode ser penalizado nessa história toda, nessa celeuma toda. A gente está vendo isso, está vendo que só o usuário e o pobre do cobrador, coitado, que tem que pagar do próprio bolso para não levar peia dentro do ônibus, né? Porque tem usuário que vai exigir o cumprimento da lei. E isso aí não é de se estranhar. Óbvio que ele vai ter que exigir o cumprimento da lei. Agora o pobre do cobrador que sai da garagem sem as moedas para poder trocar e entregar o troco para o usuário, fica numa sinuca de bico. Eu vou levar troco também por minha própria conta, já que eu não estou conseguindo o troco da garagem. E os empresários chegam no final do dia e não deixam passar ninguém de graça, não. Não é por aí. É isso que esse MTU tem que pegar. Se não tem o troco, tirou do bolso, tirou cada centavo, não conseguiu dar o troco para o usuário, tem que deixar o usuário passar e ir de graça. Ele está dando ali o dinheiro. Se ele está dando o dinheiro e você não tem o dinheiro para devolver, então tem que deixar ele ir de graça. É muito fácil. Aí eu ia dizer aqui, o usuário tem que tentar facilitar também. Mas ele está facilitando, a lei determina. A gente não pode dizer nada que é contrário à lei. Se a lei está dizendo que ele pode apresentar no máximo R$ 20,00, é quanto ele pode apresentar. E essa é a facilidade que o usuário tem que entregar. São 12 horas e 31 minutos, tem que apresentar ali na hora de usar o transporte coletivo. São 12 horas e 31 minutos, você que está aí do outro lado, liga, participa, 3307-39-51, 3307-39-52. Nosso WhatsApp também está conectado com você que está aí do outro lado, 991-537-959. É por esse número, é por esse número que você vai mandar seu vídeo, mandar sua foto, fazer aquela brincadeirinha gostosa que a gente gosta aqui, viu? Pode mandar à vontade. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, fica ligado na ronda policial do programa da comunidade. Cadê? 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 Cadê, Ricardo? Solta essa sirene. Joyce Salles, de 23 anos, Flávio Santos, também de 23, e Luan Lopes, de 29 anos, foram presos na tarde de ontem no Parque 10, zona centro-sul da capital. Eles são suspeitos de tráfico de drogas. Com o trio, a polícia prendeu ainda duas grandes proporções de maconha, uma pedra de óxido, 70 porções de maconha do tipo skunk, três garrafas com substância aparentemente entorpecente, que é como diz a polícia, né? A polícia só pode comprovar se é entorpecente ou não quando faz o teste lá no Instituto Médico Legal, lá no Laboratório de Experícias. Além das drogas, foi apreendida uma espingarda, três cartuchos calibre .36, balança de precisão e muito material para refino da droga e além também de material para o embalo da droga e R$ 58,00 em espécie. A prisão aconteceu depois de denúncia anônima. Show para a comunidade! Parabéns para a comunidade pelas denúncias anônimas! Mais parabéns, porque a comunidade precisa ajudar a polícia. A polícia não pode fazer milagre, não pode estar em cada buraco, em cada esquina, em cada beco. Quem ajuda é a comunidade. E agora a gente vai trazer o destaque de polícia com o Juscelio Paiva. Operação da Polícia Civil, o poderoso chefão cumpriu pelo menos sete mandados de prisão e mais outros tantos de busca e apreensão. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. É isso mesmo, Marcelas Mar. A organização criminosa atuava dentro de uma loja de eletroeletrônicos que fica no centro aqui da capital e eles fraudavam aí as notas fiscais. É um desvio milionário. A Polícia Civil estima aí um prejuízo de R$ 500 a R$ 1 milhão. Foram sete pessoas presas. Essa organização era liderada pelo gerente da loja, o gerente de 52 anos, identificado como Júlio Monteiro Ribeiro. Todos foram apresentados, ficaram de costas aqui, não deu para mostrar o rosto, mas ele, além do Júlio, tem o Caio Roberto Azevedo, de 23 anos, o Danilo Almeida de Carvalho, o Jonathan Tavares da Silva, o João Paulo Estevam, o Júlis André e a Temes Souza. Todos vendedores. Quem vai explicar sobre essa ação aí que terminou na prisão dos suspeitos é o delegado Aldenei Góes, ele que é titulado 24º Distrito Integrado de Polícia. E essa investigação aí começou desde o ano passado, a partir de denúncias dos próprios funcionários da loja aí, que perceberam aí esse esquema criminoso de... fraudavam, delegado, as notas fiscais. Como era que funcionava esse esquema aí fraudulento que já dura quase um ano? Bem, eles bolaram um sistema que infalível que conseguia tirar dinheiro do valor que dava entrada ao caixa. Por exemplo, quando algum cliente procurava a loja e efetuava uma compra, o ideal é que seja emitido naquele momento a nota fiscal do produto vendido. Isso não acontecia. Na verdade, o vendedor entregava para a pessoa apenas um orçamento sem valor fiscal algum. Com esse orçamento, a pessoa fazia o pagamento, ele era carimbado com o símbolo de Pag, e era devolvido a esse cliente. O cliente contente saia da loja. Posteriormente, eles anulavam essa transação no valor alto, faziam uma nova transação já com desconto, desse valor, e entrava para o caixa apenas o valor com desconto. E a nota fiscal também era emitida apenas com o valor com desconto. Sendo que a diferença entre o valor dado pelo cliente e o valor que entrava para o caixa era rateado entre o gerente e alguns vendedores, a gente tem que frisar isso, que não eram todos os vendedores, alguns vendedores que estão sendo motivo dessa nossa operação. Certo. Agora, delegado, além disso, eles também, quando eles fradam a nota fiscal, também ocorre aí a situação que eles deixam, né, de também comprovar a dedução fiscal, ou seja, o Estado deixa de arrecadar também os impostos. Isso é um prejuízo não só para a empresa, como também para o Estado como um todo. Sim, claro, várias pessoas foram prejudicadas, imagina, com essa atitude, com esse esquema, era prejuízo para o cliente, que deixava de ganhar o desconto que era ofertado a ele, somente a ele. O Estado, como a nota fiscal era emitida num valor menor, existia uma transação e a nota fiscal saía num valor menor, O que acontecia? O Estado deixava de arrecadar em cima desse valor e o prejuízo também da empresa, que deixava de entrar no seu caixa um valor que era recebido por ela. Essa investigação ainda deve continuar, Marcelo Asmar, mas como nós sabemos, o grupo, essa loja que sofreu esse prejuízo, ela está deixando o Amazonas. Sim, nós não podemos afirmar categoricamente, com uma certeza plena, de que a empresa está se retirando do nosso Estado apenas por causa desses golpes. Mas imagine só, uma empresa trabalha com lucros, ela precisa gerar lucros. Se ela não produz o lucro necessário, normalmente a empresa se retira daquele local. Todos foram presos em cumprimentos a mandados de prisão, e agora como é que fica a situação deles na justiça? Bem, agora nós, eles estão presos, estão custodiados pelo Estado, e a gente começa agora a sequência de oitiva deles. Vai ser dada oportunidade a eles a indicarem como é que funcionava o sistema, ou seja, colaborar com a justiça. Eles colaborarem e até entregarem outras pessoas que estão envolvidas, que não sejam ainda de conhecimento. Isso vai oportunizar a eles vantagens no dia do julgamento. Quais crimes aí a quadrilha deve responder? O furto, o furto qualificado, associação criminosa, e também haverá uma apuração, porque cópia das peças a gente vai encaminhar para a delegacia fazendária, porque pode haver algum tipo de ilícito fiscal. Muito obrigado, delegado Aldenei Góes. Eu volto com você ao estúdio, Marcelas Marcos. Gente, um milhão é esquema de nota fiscal. E aí a gente ainda pergunta, será que é por isso que a empresa está deixando a cidade? Óbvio, um milhão de prejuízo é muito dinheiro. É muito dinheiro, gente. Aí a gente vê pessoas que estão, que são pessoas que trabalham, que são pessoas que deveriam estar trabalhando honestamente, e a gente vê uma situação como essa com uma tristeza enorme. E aí a gente ouve, vê uma situação dessa daqui, e vê os nomes das mães ali embaixo. Imagina como é que está o coração dessas mães. Aí deve ter muita mãe gritando na delegacia, meu filho não é bandido, meu filho não é bandido. Porque na cabeça das pessoas, o bandido é só aquele que está lá usando drogas, cheirando pó, está com uma faca, está sujo, descalço. Não, também é bandido. Qualquer pessoa que encomenda qualquer uma das ações previstas no Código Penal, infelizmente, podem ser considerados bandidos. Eles são ladrões. Eles só não roubaram com arma, não estão sujos, jogados numa esquina, não podem não ser usuários de droga, mas infelizmente também cometeram furto. Então, é nessa hora, que tem muita gente que vê aqui, eu falando, que não é para chutar bandido, bater em bandido. Aí eu lhe pergunto, uma pessoa dessa assim, bem vestida, vendedor de loja, está com a família toda, toda uma hora dessa assistindo o programa, infelizmente, né? E a polícia que está apresentando eles como criminosos. Você quer o seu filho chutado na rua, espancado até a morte? Você quer o seu parente? Esses daqui, esses aqui, esses aqui. Você quer jogado na rua, chutado até a morte? Esbagaçada, com a cabeça esbagaçada, porque tem um monte de gente que dá. Né? Então, claro que não. Todos os presos têm que ser tratados com dignidade. E eles agora são presos. Vão ser tratados com dignidade. A família toda deve estar na porta da delegacia, desesperada, sem acreditar nisso. Sem acreditar. Pessoas empregadas, num período de vida, que está todo mundo desempregado, querendo emprego, está aí. Todo mundo estava empregado, todo mundo trabalhando honestamente, e resolveu furtar a empresa que estava dando pão delas de cada dia. Está aí o resultado. Foi todo mundo preso. 12 horas e 40 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, eu penso que não vale a pena. É melhor passar a vida inteira trabalhando por pouco e ganhando pouco, do que passar a vida agora, preso, atrás das grades e com a ficha criminal, agora contando no currículo. 12h40, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, Olha só, gente, a pessoa tem que fazer exercício, tem que extravasar a consciência aí, praticar alguma atividade física, como está fazendo o pessoal do Manaus Mais Saudável, todo mundo de direita, de bem, e vai ser todo mundo magro agora. Vamos lá, você que tem doutorado, é R&M agora, né, diretor? Vamos acompanhar, vamos conhecer mais uma academia do programa Manaus Mais Saudável, agora é R&M. Quem foi lá conferir foi a Mariana Rocha. Vamos acompanhar aqui na tela. Quem vê uma areia assim, branquinha, pensa logo em quê? Praia, férias, viagem, quem não gosta, hein? Eu adoro. Mas essa areia aqui é diferente, é feita para treinar, e treinar pesado. Aqui, homens e mulheres de diferentes idades optaram por ter qualidade de vida. E, ó, não tem desculpa não, o local é coberto, então, faça chuva ou faça sol, todo dia tem treinamento por aqui. Vem com a gente, que hoje a gente vai conhecer a R&M Personal. Na areia, eles reúnem força e muita determinação. Márcio tem muita história para contar, nunca tinha feito atividades físicas na vida, daí a idade começou a pesar, segundo ele, Aos 38 anos, já próximo aos 40, o sedentarismo, aliado à má alimentação, fez surgir muita coisa ruim. Além do cansaço, indisposição e insônia, ele foi diagnosticado com gordura no fígado, cálculo renal e devido ao excesso de peso, teve enfraquecimento dos ossos. Fast food, em geral, fazia parte da alimentação diária dele. E pasmem, ele é casado com uma nutricionista. O Márcio passou anos sem tomar água, só bebia refrigerante. Na verdade, eu só tomava refrigerante, água não tem gosto, e era de manhã, tarde, noite, refrigerante, e tive um problema de cálculo renal, em virtude, consequência, dessa indisciplina, e comecei a tomar vergonha na cara para cuidar da saúde. Eu estou chegando às 40, e aí vai começando a chegar os problemas. Com atividade física e boa alimentação, passou de 106 quilos para 90, e ele agora quer baixar o percentual de gordura e ainda participar das corridas de rua. Eu fui um convite de um amigo, ele fez uma propaganda muito boa do programa, aí eu analisei, pesquisei na internet, conheci algumas pessoas e decidi entrar no programa, uma alma mais saudável. E escolhi a academia aqui, a Arena RM, por ser esse ambiente totalmente ao ar livre, descontraído. O personal, é claro, dá aquele incentivo. No início é difícil, né, a gente trabalhar com esse tipo de pessoa, mas a partir do momento que a pessoa vê resultado no dia a dia, como dormir bem e entrar numa roupa, com certeza isso vai mudando o hábito, a alimentação. E nós somos, acho que 30, 40% só do que eles conseguem. E a academia, a Arena RM Personal não foca apenas no treino funcional, aqui existem atividades diversas para quem quer praticar esportes, ter saúde e se divertir ao mesmo tempo. Tem o Maitai com a supremacia, tem o jiu-jitsu com o André Júlio, tem a Lilian no vôlei, tem o Vivico, campeão mundial no futebol, e tem o Funcional, graças a Deus a gente está com um grupo bom de oito professores, dando maior assistência com esse propósito, qualidade de vida. E quem ainda não participa do Manaus Mais Saudável já pensa em entrar no programa. É o caso de Carla, 36 anos. Ela já foi super sedentária, pesava 116 quilos. Hoje, pesa 84, diz que tinha problemas até para respirar, mas decidiu mudar de vida. A Carla de antes era uma Carla sedentária, não fazia esporte, não gostava nem de praticar atividade física. Quando era convidada para fazer uma caminhada, alguma atividade física, reclamava sobre peso, tinha dores nas articulações, pé inchado, muita dor de cabeça, enxaqueca. Ela já pensa em participar da próxima edição do programa Manaus Mais Saudável. Minha meta é 65, chegar nos 65, ou 60 quilos, então é uma forma de dar uma caminhada, um passo mais longo. Quem sabe eu vou entrar e conseguir, minha meta, atingir minha meta. Show! Já são vencedores! Compadre, meu filho, você perdeu peso que só, hein, compadre? Vou lhe falar, viu? Está um gato, viu, compadre? Mas olha, a mulher dele, a mulher do Márcio, que é a Aline, que é nutricionista, fazia a dieta para ele. Ele é que não seguia, eu vou defender, que for baú. 12h45, agora premiado no ar. Quem sabe esse retrag, que eu te peguei de surpresa, não é, Cris Loureiro? Mas preparado como você é, soltou logo a vinheta. Quem está na linha? Vamos lá para o Grande Vitória. Quando eu disser alô, você vai dizer reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Atenção! Alô! Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Ganhou! Quem está falando? Silvana! Silvana? Isso! Silvana, parabéns Silvana! Quem está em casa com você? Eu, minha filha, meu pinhado, meu pizinho, meu papagaio, meu piquito, meu cachorro. Traz todo mundo amanhã no programa, traz papagaio, periquito, meu cachorro, a família inteira, tá bom Silvana? Traz todo mundo no programa, amanhã que eu quero conhecer todo mundo, para poder pegar o teu vale presente, vale compras, da Reverso 92, tá bom? Tá bom, gente! Fala com a produção, 12 horas e 46 minutos, a gente vai encerrando mais essa edição do nosso programa da comunidade, são 12 horas e 44 minutos, um beijo, a gente encerra com imagens lá do Manaus mais saudável, mas amanhã a gente está de volta. Tchau pessoal! Música Música